Lápis e borracha na mão e hoje galera você vai aprender como desenhar o orange galera Um dos personagens do jogo Wyborn Friends Então pessoal vem aqui me acompanha o meu passo a passo Aonde você vai aprender a fazer o orange, ou melhor falando o laranja, o jacaré do jogo, beleza? Aqui a gente já vai começar fazendo os círculos, dois círculos que serão os olhos dele tá? Vai acompanhando o pessoal aqui o passo a passo, não passa pra frente, ok? Não sai desse vídeo, porque senão você não vai conseguir aprender Então vai assistindo aí o passo a passo, vai acompanhando, tá bom? E depois quando você terminar, você me envia lá no meu Instagram eric.arts que eu quero ver E quem sabe o seu desenho não aparece aqui no próximo vídeo, é só você participar Então você tem que ficar até o final desse vídeo, fazer o desenho, me enviar no Instagram, ok? E aí ó, seu desenho pode aparecer aqui no canal, beleza? Então pessoal, acompanha aí o passo a passo e bora desenhar E eu não posso deixar de fazer o convite, se você já é inscrito nesse canal Muito obrigado por participar desse canal, por estar assistindo os meus vídeos, por estar aprendendo Fico muito feliz mesmo, eu espero que você esteja aprendendo a desenhar aí de uma forma espetacular Com esses vídeos aqui que eu trago pra você toda semana, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, tenho certeza que você vai gostar demais Se por acaso você não gostar, é só você se desinscrever, né? E pronto, mas eu tenho certeza que se você gosta de desenho, você vai gostar bastante nesse canal, tá bom? Então vai lá pessoal, bora desenhar! Então vai lá pessoal, bora desenhar! Então vai lá pessoal, bora desenhar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.